Música O programa de saúde bucal da prefeitura de Joinville atende cerca de 70 mil crianças dos centros de educação infantil, escolas municipais e estaduais de Joinville. Com esse trabalho, 60% das crianças do município não tem a necessidade de realizar tratamento odontológico restaurador, precisando somente de tratamento preventivo. Nas escolas ICIs, as equipes do programa realizam atividades de promoção à saúde com escovação para todos e aplicação de flúor para quem precisa. Depois, são realizados exames epidemiológicos. Professores da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos das redes municipal e estadual de ensino de Joinville participaram nesta semana do terceiro seminário municipal de educação para a promoção da igualdade racial. O evento, organizado pela prefeitura, foi realizado no Teatro Juarez Machado. No encontro, os educadores receberam informações de como promover a igualdade e estimular a convivência entre as diferenças de raças e culturas. O prefeito de Joinville, Udo Deiler, esteve essa semana em Brasília, onde se reuniu com o secretário nacional da Defesa Civil, com o ministro da Saúde e representantes do Tesouro Nacional. Nas reuniões, foram solicitadas a liberação de recursos para projetos de macro-drenagem e também mais investimentos na saúde.